Salve, salve! Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber... E o vídeo de hoje é sobre... Não vou falar agora não. Vamos começar! Então, vídeo complicado! Por quê? Por quê? Boa pergunta! Porque eu vou estar te mostrando os dois lados da coisa. É, do YouTube. Recentemente eu recebi uma pergunta e esse questionamento me deixou pensando bastante porque como é que a gente aprende a lidar com o lado positivo e o lado negativo do YouTube? Como? Como comendo! Não, falando sério. Não é brincadeira o que a gente tem que aguentar sendo um YouTuber. Mas olha, eu vou deixar as considerações para o final desse vídeo, tá? Agora eu vou estar falando então sobre essas duas coisas. O que eu amo e o que eu odeio no YouTube. Bom, o que eu amo já está mais do que claro. Eu adoro fazer vídeos, adoro todo esse processo de pensar, de gravar, de editar, de upar, essa coisarada toda. Mas o que eu mais adoro no YouTube é essa possibilidade de fazer amigos. Ah, mas aí você pode me falar. Mas você tem essa possibilidade de fazer amigos também no Facebook, no Instagram, no Twitter, todas essas coisas? É verdade. Eu tenho. Mas eu não sei porque eu gosto tanto dos amigos do YouTube. Eu não estou desmerecendo os amigos do Facebook e de outras mídias sociais. Até porque eles são os mesmos. Mas parece que com o YouTube a gente tem uma conversa um pouco mais íntima. Um pouco mais próxima. Não, que eu não converse também com as pessoas das outras mídias. Parece que eu estou ficando louco, né? Parece que aqui no YouTube, por eu ter essa possibilidade de colocar a minha cara para bater, e eu fazer esse vídeo e você me olhar no olho, e aí você me responder, dá a sensação de que a nossa conversa é um pouco mais franca, é um pouco mais próxima. Pelo menos é assim que eu penso. Então o YouTube me trouxe uma gama de novos amigos maravilhosos. E olha, isso é uma coisa que eu discuto muito, que eu penso muito. O que são os amigos virtuais? Será que a gente ainda pode chamar essas pessoas de amigos virtuais? Será que a gente não precisa só chamar de amigos? Porque às vezes a gente fala, poxa, mas esse cara é virtual. Mas você já parou para pensar que às vezes você tem mais contato com o virtual do que aquele amigo do cara a cara? Aquele amigo que você conhece, que você toca? Pois é. E às vezes essa troca é tão verdadeira com o amigo virtual, tá? Que a gente tem que dar crédito, que a gente tem que dar valor. Então eu considero muito todos os meus colegas e os meus amigos de YouTube. Ah, por que eu estou diferenciando colegas e amigos? Porque colegas são aqueles que têm contato comigo, mas a gente não tem um contato tão próximo. A gente se fala de vez em quando, ou às vezes nem se fala, mas pelo menos a gente se conhece. Eu sei que você está aqui me vendo, mas algumas pessoas elas são mais presentes. E não só aqui no meu canal, eu também sou presente no canal de algumas pessoas. E aí a gente troca muito com isso. E desde que eu comecei a fazer vídeos para o YouTube, eu já falei isso um milhão de vezes, eu melhorei muito como ser humano. Eu cresci como pessoa. Porque eu aprendo tanto vendo outros pontos de vista, outras formas de pensar, de raciocinar, de enxergar o mundo. Isso tudo faz a gente crescer tanto. Então, no meu caso, eu tenho que dizer que eu adoro essa possibilidade no YouTube. Essa possibilidade de agregar, de somar, de crescer. Porque cada vez mais que eu percebo que a minha rede social no YouTube está crescendo, mais feliz eu fico. Claro, porque afinal de contas eu não faço esse trabalho todo para ninguém ver. Se fosse assim, eu estaria gravando, ficaria editando e guardaria no meu computador, não é? Mas é muito legal saber que as pessoas pensam, saber que as pessoas gostam, saber que as pessoas detestam, saber que as pessoas concordam ou não. Isso tudo é muito gratificante. Então, o que eu amo no YouTube é essa troca de amigos. É essa possibilidade, é essa maravilha de agregar cada vez mais gente nova a esse espaço. Então, você já percebeu, né? Adoro fazer amigos e eu não tenho esse tipo de distinção. Ah, você não é meu amigo porque eu nunca tive olho no olho, só porque a gente conversa aqui pelo YouTube. Não, não penso desse jeito. Nós somos amigos, sim. E às vezes, você que nunca me viu face to face, me dá mais conselhos e me dá mais força até do que aqueles amigos que eu conheço, mas que estão lá, tão distantes, tão perdidos no tempo, mas que também continuam sendo meus amigos. E aí, o que eu detesto no YouTube? Bom, tem um monte de coisas que eu detesto no YouTube também, né? Você já está cansado de saber. São esses bugs todos. Quer dizer, todo esse monte de pobre maiada que tem no YouTube de me desinscrever de alguns canais, de fazer com que as pessoas que já são assinantes do meu canal não sejam mais, de não ser notificado de novos vídeos e um monte de coisa. Mas o que eu mais odeio no YouTube é essa possibilidade de trazer tantos trolls, tantos lixos. É, porque infelizmente com o lado bom também vem o lado muito ruim. O YouTube traz muita gente do mal. E aí tem dois tipos de gente do mal que eu defendo. Tem aquela pessoa que é do mal, mas pelo simples prazer de se divertir, sendo inconveniente, de ir fazendo coisa errada, de ir trolando mesmo. Ou seja, é aquela pessoa que usa um perfil falso, nada dele é verdadeiro, essa pessoa não produz vídeo, não produz absolutamente nada. A única coisa que essa pessoa produz é merda da boca. E do dedo, né? Porque essa pessoa sempre tecla alguma coisa pra você. Mas, pra falar a verdade, isso hoje não me incomoda. É um saco. É um saco porque às vezes tá lá como spam, ou seja, um lixo mesmo, né? Que você tem que revisar. E aí você tem que ver, você tem que apagar. Eu na maioria das vezes eu nem apago, tá? Quando a pessoa é inconveniente, que deixa qualquer coisa estranha, fica lá. Até pra... Enfim, essa pessoa sentir vergonha, mesmo que ela não se identifique, mesmo que ela seja falsa, porque afinal de contas é um perfil fake, ela sabe que ela é essa porcaria. Então, na maioria das vezes fica lá. Eu só apago mesmo quando essa pessoa me ofende de uma forma muito absurda, ou ofende alguma pessoa que eu gosto, alguma pessoa que esteja participando da minha mídia, tá? E aí tem o outro lado do ser do mal. Esse é mais complicado. Sabe aquela pessoa que se identifica, que tem cara, que produz vídeo, e que de uma hora pra outra, num ataque de bipolaridade, começa a te atacar, começa a fazer um monte de coisa, falando mal de você. Imagina, se achando o centro do universo, isso me estressa bastante. E olha, como eu tenho algumas pessoas, eu não tenho só uma pessoa, eu tenho assim um certo fã-clube de pessoas que me detestam, e que me trolam. Os trolls, esses que eu não sei, que são os fakes, mas também essas pessoas que eu sei quem são. São pessoas que vêm no meu canal com o objetivo de me atacar, com o objetivo de sempre negativar, só pra ter o prazer mesmo de me chatear. Mas não me chateia. Agora, o pior é quando essas pessoas, elas se dão no direito de se sentirem atacadas, e aí elas fazem vídeo, elas escrevem coisas no Facebook, em outros lugares, te atacando, falando o seu nome, e não percebendo que às vezes elas se sentem atacadas por alguma coisa que não faz sentido. Eu não me lembro nenhuma vez de ter feito um vídeo falando nomes. Ah, mas algumas pessoas vão pensar, ah, mas subjetivamente você está falando de mim. Não, não. Porque às vezes eu uso um exemplo que serve pra dez pessoas. Eu não tenho só uma pessoa que é inconveniente na minha vida. Infelizmente. Mas, isso não dá o direito de certas pessoas se sentirem atacadas e falarem pós escreverem qualquer coisa. Não é certo. Não é correto. Já sei que essas pessoas vão estar assistindo esse vídeo, vão estar me atacando, vão estar fazendo novos vídeos, vão estar fazendo hangouts, aquela coisa lá da toda, só pra me encher o saco. Mas, olha, deixa eu dar um recado pra cada um. Desculpa, tá? Você que gosta de mim. Mas, pra cada uma dessas pessoas que não gostam de mim. Eu não tô nem um pouco preocupado com o que você pensa a meu respeito. Eu não tô preocupado se você me ataca. Eu só acho que isso é um saco, é inconveniente e é um gasto de energia desnecessário. Olha, pra eu chegar a esse grau de maturidade, demorou um pouco. Não foi tão rápido assim não, tá? No começo, eu ficava estressado. Eu queria bater na pessoa, eu queria xingar, eu queria processar, eu queria fazer acontecer. Mas, eu percebi que ignorar é o melhor remédio. porque quando você ignora uma pessoa que é do mal, ela percebe que ela não tem importância. Hoje, eu penso assim, se essa pessoa é do mal, se essa pessoa me ataca, se essa pessoa continua fazendo vídeos, falando de mim, dando meu nome, e sempre comentando qualquer coisa que eu fale, ou que eu venha falar, sinto muito. Eu não vou medir minhas palavras pra agradar as pessoas, até porque eu não dou nomes. Então, se eu falo Fulano pintou o teto de laranja. Nossa! Vai ter um, dois, três, quatro, vai ter um montão aí que vai me fazer vídeo falando Eu não pinto o teto de laranja coisíssima nenhuma! Gente, eu falei fulano. E, às vezes, eu junto personalidade de um, com dois, com três, com quatro, e acabo falando de um ser só. Ou seja, eu misturo esse monte de lixo como se fosse uma coisa só. E o pior é quando as pessoas pegam e tentam colocar palavras na minha boca. Ou pior ainda, quando tentam interpretar as coisas de uma forma totalmente errônea. Exemplo, eu falo de alguma coisa. Aí a pessoa já fala Tá vendo? Falou isso do meu bisavô. Isso é referente ao meu bisavô, a minha tataravó. Eu não conheço a sua família, eu não sei quem é. Então, pare de perder o seu tempo. Eu antes assistia tudo, perdia meu tempo. Hoje, eu tô falando a verdade. eu não perco mais o meu tempo, não vale a pena, não me acrescento em nada e eu não gosto de perder meu tempo com coisa ruim. Tem tanta coisa boa na internet pra gente assistir, pra gente ganhar, pra gente melhorar como ser humano. Então, pra que eu vou ficar perdendo meu tempo com porcaria, né? E aí foi engraçado porque essa pessoa que me perguntou também sobre o lado positivo e o lado negativo do YouTube, ela me fez uma pergunta em especial. Ela colocou uma coisa assim pra mim, mais ou menos porque eu tô me lembrando, tá? Eu não tô lendo. Você tá sempre bem-humorado, sempre cumprimentando as pessoas de uma forma educada. Ué, a gente cumprimenta as pessoas de uma forma educada, né? Pelo menos eu espero isso. Mas ela me perguntou como seria o Emerson só fazendo vídeo pra essas pessoas mal-educadas? Você sabe que eu pensei bastante nisso e é verdade? Porque eu tento ser um cara agradável. Não porque eu tenho que ser, mas porque eu acho que é a sua obrigação de ser um ser humano. Quando eu tô de mau humor, quando eu tô baixo astral, quando eu tô triste, eu não gravo vídeo. Eu ponho a minha cara na rua porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar as contas. Mas eu evito ficar com um monte de gente, eu fico mais na minha. Mas na grande maioria do tempo, eu tô sempre de bom humor, eu tô sempre numa boa, tá? Mas aí eu fiquei pensando mesmo como é que seria o Emerson lidando com esse tipo de gente. E aí sabe o que eu descobri? Seria uma coisa mais ou menos assim. Roda a vinheta! Caralho, viu? Vai se fud... Você tá bem? Você tá legal? Eu não quero saber e fud... É, vai pra p... Já vou até começar esse... Já vou... Ó, tá vendo? Já tô errando, bosta. Já vou até começar a merda desse vídeo falando isso mesmo porque eu quero que você vai se fud... Eu tô fazendo esse vídeo pra mim, eu tô pouco me lixando com a sua informação e se você pensa que é pra você, é pra você mesmo e vai te fud... Vai a merda. Eu cago e ando porque esse monte de gente fala. Então, olha, vamos falar sobre o vídeo de hoje. O vídeo de hoje é pra falar sobre YouTube, as coisas que eu amo e que eu odeio. O que eu amo não tem. O que eu odeio é você, seu filho da p... Você que fica me enchendo o meu saco, sua rapariga, pessoa do inferno. Vai pro raio que o par tá e não me enche mais o saco. E ó, se for pra fazer um comentário de um vídeo meu, nem perca o seu tempo e vai a merda, tá? Vai se fud... mesmo. E ó, eu não quero nem saber. E é isso, nem vou encerrar com namastê, porque você já sabe que significa b... Então eu vou encerrar com português mesmo. Namastê, put... E ó, aqui pra você. Nossa, que horror, né? Mas ó, eu não sou esse tipo de gente não. Não sou. Fiquei pensando e olha, a gente vê algumas coisas assim na internet, né? Seria engraçado. Seria. E eu acho que tem muita gente que gostaria de ver um Emerson desse jeito. Mas infelizmente, você só vai ver um Emerson desse jeito se for pra representar uma coisa que eu não sou. Porque de verdade... Não. Claro que eu falo um palavrão de vez ou outra, né? É normal. Às vezes as pessoas me tiram do sério. Por N motivos, sabe? Desonestidade, arrogância, enfim, tanta coisa. Mas eu não sou um posto de palavrões. Não sou mesmo. Bom, é isso. Eu espero ter respondido a sua pergunta sobre o lado positivo e o lado negativo. E olha, minhas considerações finais a respeito desse tema. Mesmo com o lado negativo, o positivo é tão bom. Todo esse carinho, todo esse amor, toda essa troca é tão especial. Isso me faz tão bem, mas me faz tão bem que faz com que o negativo não seja quase nada, seja nulo. Então, que venham os trolls, que venham os fakes, que venham as pessoas do mal, porque, ó, isso não me abala mesmo. Mas eu só falei mesmo pra você isso porque como tem gente que pergunta, por que não responder, né? Afinal de contas, esse espaço também é seu. Então, se você tem qualquer dúvida, pode perguntar porque eu vou te responder, tá? Pergunta que eu respondo. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 e Legendas por Quintena Coelho